Galera, vamos para a parte 2 do Cacto Cereus Peruviano. Com toda a confiança de quem sabe o que está fazendo. Vamos tentar desplantá-lo aqui. E ver o que há nesta parte escurecida aqui. Se é algum fumo. Ele já está aqui há um bom tempo. Vamos começar. Se tiver manta acrílica aqui. Eu não vou me surpreender. Porque naquele tempo lá. Manta acrílica é top. Então, nós vamos torcer para que não tenha manta acrílica aqui. As raízes estão... Estão bem fixas aqui. Eu estou desplantando ele primeiro. Para saber se tem alguma... Alguma coisa no seu sistema radicular. Não tendo nada lá. Nós viremos para o início do tronco aqui. Porque essa parte aqui ficou meio acinzentada. E ele tomou toda essa chuva aqui. Seu substrato está... Totalmente molhado. Encharcado. Manta acrílica não tem. Mas tem raiz aqui que já deu umas 30 voltas. Olha como é que estão as raízes aqui. Veja como é que estão as raízes aqui. Olha como é que estão as raízes. O cacto monstruoso. Parte 2. Galera. Eu falei que duvidava que não tinha manta acrílica aqui. Olha ela aqui. E vamos fazer aqui. Numa poda de raiz aqui. Primeira vez que eu pego esse cacto. E já vamos fazer uma poda de raiz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se estamos fazendo o cacto. Vamos pelo nosso... Essa daqui está toda entanhada. Na manta. Sai fora. Desafios é o que nos move. Vamos fazer tudo que a gente acha necessário aqui. Se a gente matar ele. A gente pede desculpa aos botânicos. Mas também culpamos eles também. Porque eles não fizeram o vídeo aí para nós ver. Como é que faz. Tem um pessoal lá no sul lá. Que mexe com o cacto. Entrei no canal dele lá. Não tem. Ele tem muda para ver. Esse pessoal só quer só depender. Tem muda lá. Mas... Como se multiplica. Não ensina. Se vocês tem um cacto aí. Sereus peruvianos. Cacto monstro. Aguarde. O que vai dar esse daqui. Ó. A manta acrílica aqui ó. Está segurando essa raiz aqui ó. Vamos podar aqui. Um pé. Tira essa manta. Manta acrílica. Deixa tudo junto aqui. Espero que isso seja uma... Uma poda. Uma simples poda. Mas já começo a sentir que é uma pop. Você já viu. Olha. O que a Samanta fez aqui. E eu. Passei ele para esse vaso. Que estava. Com a manta. Você vê como é que é. Não tinha descoberto ainda. Que ela fazia tão mal. Achei que ela era. Boa para a planta ainda. O que eu pus aqui. Renoveu o substrato. Nem a tesoura corta a manta aqui. Não corta. Ele formou dois sistemas radiculares aqui. Um antes da planta. E o outro depois. Ele conseguiu furar ela. E formou outro por baixo. Mas olha. Se você tiver um cacto monstruoso aí. Faça você mesmo. Não me traga não. Não vem trazer para me fazer aqui não. O pô das raízes até aqui. Até tirar essa manta. Olha. Vá. Vá. Próximo dia. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos fazer aqui. Vamos jatear a canela aqui. Porque nós cortamos várias raízes. Olha um monte que está aqui. Veja só. Manta acrílica. Falei que pelo tempo que eu tinha ele. Era a mais certeza que eu tinha aquele. Aí eu comecei a descobrir ele. E vi que ele tinha carvão no fundo. Mais um botânico amador aqui. Na hora de replantar. Pegou com a manta acrílica e botou lá dentro. Do outro vaso. Ocorreu o que? As raízes que conseguiram desvencilhar da manta acrílica. Formaram outro cordão por fora. Ficou dois cordões assim. Um emaranhado na manta acrílica. E outro por fora. Vamos conviver com esse processo de manta acrílica aí. Esses erros aí. Por um bom tempo. Sempre que a gente pegar uma que nós estávamos iniciando. Vamos deixar ela aqui juntamente com o restante da poda. E vamos aguardar uns dias para cicatrizar essas feridas aqui. Depois que nós fizer tudo isso daí nós vamos ver. Vou dar um corte aqui. Não vou esperar para ver. depois que a gente espera dois, três dias aí quatro dias a gente vai lá fazer aquele escurecimento aqui do tronco. veja como é que está uma lesão aqui vamos dar um corte aqui para ver se alguma coisa se tiver a gente corta ele aqui vamos fazer mais um corte aqui está verde por dentro está verde parece que ele teve uma lesão aqui e ele mesmo cicatrizou ela vamos aguardar e depois nós voltamos com ele para uma para uma colher maior e vamos ver como é que ele reage mas vai ser lento a resposta nossa então você continua com o teu car contra o monstro aí monstruoso não mexe nele não daqui uns três, quatro meses que começar a brotar a gente fala a gente faz outro vídeo para relendar todo esse capítulo um capítulo dois parte um e parte dois ok eu sou Nelson Guerra do canal Quintal Verde TV botânico amador inexperiente mas com uma coragem de mexer na planta que é se bem que eu fui bem com cautela essa aqui eu botei até a nuva tem que pegar ele com saber onde pega e se pegar numa moitinha daquela de espinho parou parou a gravação ok vamos então encerrar eu vou deixar aqui vou deixar aqui no cards o vídeo 778 da parte um dele e vou deixar aqui não é o 778 isso não faz o 778 e aqui no vídeo retrô aqui eu vou deixar o 378 do Agulha de Eva pra vocês verem lá outra vez vale a pena ver de novo ok galera um bom dia pra vocês aqueles que vão trabalhar não esqueçam na hora do almoço rever o rever os shorts ver os shorts né que vocês saíram antes e os aposentados aí vamos ficando por aí pela sala não precisa sair não que a gente tem mais vídeo forte abraço quem se inscreveu pôs todas compartilha e like valeu